Música Quando a mulher tem muito compromisso, trabalha demais, faz parte de muitas entidades. A gente, quando se encontra em evento social, e eu vou aproveitar e conversar com a minha amiga, que ganhou o prêmio da mulher empresária do ano de 2014, Anália Rosa Nasser. Eu já te vi, já te confimentei e adorei que você topou. Nós estamos numa festa no Jardim, né? Bem de bico, assim, você foi convidada. Eu também fui convidada pelo Rubinho do Sivamar, é a mulher do comércio, a Raquel, que é também presidente, né? Então, vocês estão tudo aí da cinta, todo mundo festando, tem desfile. E eu aproveitei e vou conversar. Você acha que eu não ia cumprimentar pessoalmente, aqui pela Multitev, a ganhadora, com muita honra e propriedade, merecidamente, a Anália, como empresária do ano. Você ficou emocionada? Ou você já sabia? Não, eu não sabia. Realmente foi, para mim, uma surpresa. E eu digo que foi uma surpresa muito boa. porque eu acho que quando as pessoas do seu convívio, ou da sua casa, ou do... Do seu trabalho. Do seu trabalho. Resolvem te homenagear ou te valorizar de alguma forma, é o maior prêmio, né? Porque... Não precisa nem o troféu. Não precisa nem o troféu. E, felizmente, ou graças a Deus, eu tenho recebido, assim, carinhosos, né? Abraços, pessoas congratulando. No dia seguinte, toda a mídia divulgou. Porque, assim, mulher, acho que passou um e-mail, sei lá, deu... E todo mundo, no dia seguinte, você estava em todos os veículos, e todo mundo comentando, e parabenizando. Agora, eu tenho saudade do teu tempo como arquiteta, que você era dona da Ornados. Ah! E era uma loja bonita, na Avenida Brasil, e você era arquiteta. Você tinha... O que você fez com tudo aquilo? Uma pia você deu de presente para mim, que eu tenho até hoje. Todo dia eu vejo e lembro, uso o presente que você me deu. Mas, o que você fez com todo aquele estoque, que você parou de trabalhar com o comércio? É, veja bem. Na época, a minha loja... Na verdade, a ideia da loja surgiu porque nós não tínhamos, em Maringá, acesso a essa qualidade de produtos que tem hoje. Na minha época, os produtos eram apenas nacionais e produtos básicos, e quando a gente projetava, tanto eu quanto os colegas, a gente sentia falta... Falta do material. Exatamente, de um detalhe diferenciado, que desse aquele detalhe especial no projeto, tanto meu quanto dos meus colegas, enfim. E a gente acabava que tinha que buscar isso em São Paulo, ou em Curitiba, ou seja... Nos grandes centros, porque naquela época, Maringá não tinha nenhuma loja com esse perfil. Então, a gente acabou, diante dessa necessidade, vendo... Foi onde tivemos a ideia de criar Ornatos, né? Que era uma loja multimarcas, e que trazia produtos, assim, bem diversificados. Hoje, nós temos já três, quatro lojas com esse perfil aqui, Maringá, e que atendem perfeitamente. Mas eu li... Você quer ver qual foi a avenida que passei? Porque quando a gente diria... Você dirige o próprio carro, você não repara nos estabelecimentos que você percorre a avenida, ou rua. Eu vi num lugar a Ornatos, você vendeu a marca? Porque tem uma loja com esse nome em algum lugar, eu vi. Será que é na JK? Não sei. Então, nós trabalhávamos na época também com policarbonato, né? Que na época também era um lançamento, um produto novo, né? Pra construção civil. E quando eu resolvi mudar de... Não digo mudar de vida, mas eu tava num momento diferente na minha vida, né? Que eu queria ter mais tempo pra mim, pra minha família, né? Pra conviver com meus filhos, pra poder acompanhá-los. E... que até hoje são amigos. E aquele era o momento que eu senti que eu precisava me voltar mais pra minha família e pra mim, enfim. onde você fez faculdade? Se você fez o primário, a coisa aqui, tudo em Maringá? É, a faculdade eu fiz em Florianópolis. Olha aqui, achei que você foi lá pra Santa Catarina. Foi lá pra Santa Catarina, na faculdade federal. E foi lá que você conheceu o Daúde? Foi, exatamente. Não é que eu adivinhei? Você adivinou. Foi lá mesmo. Ele fez medicina lá também? Também. E interessante que nossos locais de estudo, nós falávamos blocos, né? Cada um. Então, eram vizinhos os blocos da medicina pro bloco da arquitetura. Ai, que lindo. Então, nos intervalos, nos lanches, no almoço, sempre a gente se olhava, né? Isso foi desde o começo, mas nós fomos realmente enamorar só no final do curso. Do curso. Tá bom, o que a gente falava naquela época, não sei se Florianópolis tirava a linha ou não, ou falava flertar. Ou tô pra quê, né? Flertar. Flertar. É mais chique, né? Hoje tô ficando. É bobagem. Aí, falando nisso, esse Daúde bacana, Nasser, que fez medicina e que, por acaso, veio com você pra Maringá e junto, que eu não esqueço a dupla, ele como médico, do agosto. Ah. Eles ficaram juntos, né? No começo. Foi um período, assim, muito importante de, assim, de plantar, né? Isso foi. Eles foram os pioneiros. Exatamente. Que eles conheceram na cirurgia bariátrica, tiveram acesso com o doutor Garrido e aí começaram a viajar, frequentaram os congressos e começaram nesse caminho, né? Agora, o consultório do Daúde ficou lindo lá na praça. Você que fez todos os detalhes que eu sei. Você que fez o planejamento da clínica, lindo. E também, sabe quando eu fui? Que eu revi todos vocês, a família, lindo. Quando o Daúde, Nasser, fez, não sei quantas, vocês fizeram um evento legal, não sei quantas cirurgias. Ah, foram as 3.000 cirurgias. 3.000 cirurgias. Eu fui no evento que ainda existiu, a Aracária, dos nossos amigos, que é o Iantorno lá, o Casal, lembra? Foi lindo, eu fui lá. É, foi um... Também foram momentos importantes, né? Quando completamos... Daúde completou 3.000 cirurgias, a ideia, né, de reunir os pacientes, de trazer uma pessoa que falasse pra eles, né, a respeito de... A vida deles, do emagrecimento, do bem-estar, da qualidade de vida, de preservar tudo isso. Enfim, um momento de confraternização, mas também uma chamadinha... Divulgação. Divulgação. E uma chamadinha pra ele se valorizar e valorizar a oportunidade que ele teve, de, claro, né, de ser operado, de estar mais magro, enfim. E chamar a atenção pra valorização da qualidade de vida. Então, esse foi um evento muito importante, né, que nós organizamos. Enfim, os pacientes comentam até hoje. Agora, Nânia, eu lembro que você não misturava. O Daúde era o médico e você arquiteta. Você não gostava de entrar no mundo dele, nem ele. Mas hoje, você administra, você fez curso, você é uma mulher, hoje, preparadíssima pra organizar a empresa. É, é que, Nguerda, eu vejo que a gente vai evoluindo, né. Quando a gente se forma, a gente tem aquela... eu não vou dizer que é um orgulho, mas é aquela... eu sou profissional, médico, sou arquiteto, sou dentista, sou engenheiro, sou agrônomo, enfim, o que, né, é aquele orgulho de ser profissional e você acha que, às vezes, por você, que você tem que manter essa postura, mas depois você vai evoluindo, você vai vendo que o companheirismo é importante, somar, né, as forças, as energias com um foco só, é muito importante. Isso que eu ia dizer, que você virou, como você acabou de falar, mudei, eu estava passando uma fase, eu preferia a minha família, do trabalho árduo e do comércio, certo? Ponto. E hoje, você se profissionalizou, foi estudar para ficar companheira, a companheira ideal do Dauti, entendeu? Eu me orgulho de você, porque você tem o teu trabalho, você tem a tua profissão e hoje, você se profissionalizou, seria a palavra profissionalizar profissionalizar ou se foi aprender, foi se realizar numa área para cooperar e estar junto com o Dauti. Bacana. Porque ele é quietinho também, né? Ele não fala, ele precisava de uma mulher dinâmica que nem você, não é assim? Você sabe que eu passei um pedacinho do casamento da tua filhinha linda? Ah, muito obrigada pelo carinho. Foi, já vai fazer um ano, não. Foi dia 25 de maio. Não, então não foi. Aí, logo em seguida, eu entrevistei o fotógrafo, o amigo que fez o filme e que você contratou, você lembra quem foi? Ou foi ela quem contratou? Ah, mas esses detalhes a Cássia tomou a frente. Mas o Lúcio Flauber é que foi o nosso final. Eu queria que você falasse o nome dele, não é que eu esqueci, para você ver como ele foi tão, foi entusiasta em divulgar e mostrar cenas do casamento da Cássia. Foi lindo. Essa é a família da senhora Anália Rosa Nasser, que será o ano que vem a mulher empresária do ano, que nós temos algumas amigas que já levaram o título. Então, quem vai passar para você esse ano será a Tereza Fulquim, mais uma pessoa querida que mereceu também. Então, e outras que passaram, a primeira foi a Edna Omodi, a segunda foi até a irmã, a irmã Cecília, a terceira, deixa eu ver, eu recebi a Pitty Marquesi, a Márcia Angeli, a Cida Martins, esse negócio não faz muito tempo. Então, eu achei lindo você. É assim, Anália, quando você entrou para assim, que você é do conselho, mas já presidiu também assim? o conselho. O conselho, você foi é presidente do conselho da mulher? Não, hoje não. Hoje? Já presidi. Quem é agora? Agora é a Ana Magda. A Magda, é, tá bom, é ela mesma, eu já entrevistei. É, mas quem, você está toda hora dentro da sim? Ah, mas é porque... Você faz palestra, você faz reunião, você faz isso. Como é que você tem tempo para tudo isso? O que acontece é que quando a gente inicia uma participação na sim, a gente verifica que existem muitas possibilidades de você desenvolver algum tipo de trabalho, né? Então, é claro que a primeira vez que eu entrei para sim foi para o conselho da mulher. E isso foi na gestão do Ariel Valdo, né? Paulo. Já se faz em 12 anos quando eu entrei para sim, né? E ali eu aprendi a essa convivência, o associativismo como é importante, como é importante você se manter informado das coisas da sua cidade, né? E como é importante você fazer alguma coisa pela sua cidade também. E depois, os anos foram passando, claro, outras mulheres me sucederam na presidência do Assim Mulher, e a gente foi desenvolvendo o trabalho em outras áreas. claro que sempre o presidente que convoca, né? Então, se ele entende que você tem aptidão para algum tipo de diretoria, você tem um perfil que te convida. E eu, felizmente, eu sou bastante flexível, né? Então, eu participei em todas essas gestões do Ariel Valdo, quatro anos do Ariel Valdo, dois anos do Carlos, né? Quatro anos do Matilson, e agora dois anos do Marcos, né? Então, em todo esse período, eu fui participando em funções distintas. Posso dizer quem você foi? Um coringa. E obrigado! Parabéns pelo título que deram para você merecidamente, e obrigada por essa... Enquanto nós estamos na festa, nós estamos conversando. qualquer dia eu vou lá na tua casa. Hoje eu não fui tomar um café, mas promete. Um beijo. Tchau. Parabéns. Obrigada.